O futuro do turismo em Goiás e no país está sendo discutido durante o Congresso Nacional de Hotéis, que acontece até amanhã no Centro de Convenções aqui de Goiânia. E a reportagem é da Isamara Muniz. Empresários do RAM e fornecedores ocupam o Centro de Convenções de Goiânia até sexta-feira para discutir as tendências e inovações no segmento. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, veio até Goiânia para participar do evento. Ele destaca a importância do cenário turístico de Goiás, já que o estado está localizado no centro do país. O estado de Goiás tem as suas vocações turísticas bem acentuadas. E no programa Investe Mais Turismo, que já contempla todos os estados da federação, certamente o Goiás vai ter uma importância muito grande nesse cenário turístico, não só nacional, mas também nas promoções internacionais dos estados brasileiros. A feira traz diversas novidades na área do turismo e da hotelaria. O ramo tem vivido mudanças nos últimos anos e agora tem o objetivo de unir a modernidade virtual para a realização de negócios. O segmento de turismo está se profissionalizando, né? A gente está, não só em Goiás, mas no Brasil todo, a gente está muito preocupado com política pública, geração de emprego, desenvolvimento regional. Então a gente tem que entender que turismo é negócio, turismo é distribuição de renda. A gente costuma falar o que o turismo pode fazer pelo Brasil, em Goiás é a mesma coisa. Todos os estados com dificuldade, turismo pode ser uma grande alternativa de geração de emprego e renda. Magda Mofato é empresária do ramo há muitos anos e agora como deputada representa a categoria no Congresso Nacional. Goiás tem algumas vantagens excepcionais, a localização geográfica, o povo altamente hospitaleiro, inclusive é um dos estados que tem a maior potencialidade de desenvolvimento turístico do país. De acordo com o governador, o aumento no turismo aqui no estado reflete na geração de empregos. É o sexagésio primeiro e o primeiro que acontece no estado de Goiás. Então é extremamente importante, é um setor que eu acredito muito, que pode gerar empregos em todas as regiões do estado, atender principalmente o interior, no ecoturismo, no turismo místico, no turismo religioso.